Música Você sabia que a pastoral da comunicação surgiu quando a igreja sentiu a necessidade de se comunicar ainda mais não somente entre os órgãos de imprensa, mas também entre os movimentos, pastorais e as próprias paróquias para falar sobre esse assunto gostoso que é a comunicação, vamos conversar com a Neiva, que é integrante dessa pastoral mas antes, eu quero que você explique para a gente, Neiva, por que você escolheu a paróquia Santo Antônio para a nossa gravação Boa tarde Silvia, boa tarde a todos Bom, primeiramente eu escolhi e achei interessante a paróquia por eu participar aqui também e lá na frente, do lado de fora da paróquia, existe um painel bem interessante sobre Santo Antônio que é o Sermão dos Peixes, a história do Sermão dos Peixes, para quem não conhece então, Santo Antônio em um dia, ele foi para pregar para algumas pessoas, na região onde ele morava e as pessoas não davam ouvido, não queriam saber, enfim e daí ele se virou para o rio e os peixes saíram para poder prestar atenção no que ele estava falando então, Santo Antônio, ele foi um grande comunicador do Evangelho e tanto é que também existe o relicário com a língua dele, que até hoje se encontra incorruptível porque ele falava muito, mas assim, falava mesmo com propriedade do que ele conhecia e anunciava o Evangelho sempre então, eu achei bem interessante para poder fazer parte da matéria Bom, já explicado o motivo, porque a nossa gravação é aqui na Paróquia Santo Antônio vamos agora falar sobre a Pastoral da Comunicação o que é a Pastoral da Comunicação, que hoje é muito importante em todas as paróquias Neiva, explica para a gente Bom Silvia, a Pastoral da Comunicação, na verdade, ela é uma pastoral nova dentro da nossa igreja, da igreja católica ela é uma pastoral recente e a necessidade mesmo da igreja de se comunicar e de divulgar os informativos e fotos, enfim então, se viu essa necessidade e diante disso foi criada essa pastoral Nem todas as paróquias, no caso, de dentro da nossa diocese ainda existem essa pastoral, nem todas elas possuem mas assim, junto com o sistema de comunicação diocesano, o DA a Pastoral, ela consegue fazer um trabalho bem legal onde já existe e possivelmente onde ainda não tem ela pode, talvez, também fazer um trabalho bacana e a nível de televisão, de rádio, fotos, redes sociais, né e informativo também, escrito, jornais e tudo mais O que a gente percebe é que realmente a igreja voltou a aparecer nos últimos anos e isso também atribui-se ao trabalho dessa pastoral, né Isso, exatamente E na verdade, assim, todas as outras pastorais e movimentos da igreja, né elas acabam meio que se vinculando com a PASCOM, né porque a PASCOM, ela divulga, ela informa, né então, as demais pastorais acabam tendo um vínculo com isso mas na verdade não é só isso, a Pastoral, a PASCOM não é só isso, né tem a parte de fotos, os registros que são feitos em missas, né o próprio data show que hoje existe dentro das paróquias acredito que a maioria das paróquias da diocese hoje tem, né o data show que é onde transmite o pulsando através da imagem então, né então, acaba, de certa forma, sendo um vínculo também com a PASCOM né e é isso a Pastoral, ela tem também as divulgações, como eu falei, né por redes sociais, né Facebook, Instagram e transmissões de missas, lives, né então, hoje dá pra, tem assim, dá pra explorar bastante, né essa Pastoral, pra poder estar divulgando as igrejas ou tudo que é relacionado às paróquias Então, dá pra você ter ideia de quantos integrantes são muitas pessoas que desenvolvem esse trabalho da Pastoral? Bom, são bastante pessoas né aqui mesmo dentro da nossa paróquia Santo Antônio nós temos um grupo com seis pessoas é um grupo pequeno em contrapartida, existem outras paróquias que tem dez, quinze pessoas dentro dessa Pastoral assim, ela é uma Pastoral, talvez, de poucas pessoas em vista de outros movimentos, né e de outras pastorais que abrangem mais pessoas as paróquias que tem a Pascom, né a Pascom, né, o sistema DA existem assim, poucas pessoas dentro mas sempre em algum lugarzinho ou outro você vai encontrar alguém e mesmo que a pessoa, às vezes, sem saber ela, direta ou indiretamente, acaba participando da Pastoral fazendo uma foto, né, registrando ou uma missa, um evento, alguma coisa da igreja então é isso E a comunicação era assim, tão presente assim na sua vida? Não, na verdade não na verdade surgiu mesmo de um convite que o Padre Lércio fez pra eu poder assumir a coordenação da Pascom aqui da paróquia e, posteriormente, também me veio o convite pra fazer parte da coordenação da Pastoral da Diocese da Pascom da Diocese então, eu junto com uma equipe, né juntamente com o assessor, que é o Padre Douglas e tem toda uma equipe também junto com a gente pra poder ajudar, auxiliar e, a nível de diocese, né pra gente tentar continuar esse trabalho de comunicação Como é que é pra você fazer parte desse projeto e como é que é ver também esse resultado tão positivo que tá fazendo tanto sucesso entre as paróquias entre as igrejas? Olha, Silvia, é legal, assim é bacana, é interessante, né que você vê pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho e pessoas que doam mesmo do seu tempo pra estar fazendo esse trabalho que a gente sabe que é um trabalho 99% das vezes voluntário, né e, assim, então a gente talvez fica um pouco receoso um pouco, assim, tímido, por exemplo conforme a situação, né mas a gente acredita que pode aumentar e divulgar mais e estender pra, como eu falei no começo pra outras paróquias que ainda não tem a PASCOM, né e o sistema DA de comunicação eu acredito que a gente consiga fazer esse trabalho dentro do nosso tempo de coordenação, talvez Obrigada, Neiva, por nos apresentar para a Pastoral da Comunicação e nós ficamos por aqui em mais uma reportagem especial para o quadro Você Sabia e eu te convido para compartilhar e curtir as nossas reportagens e também para se inscrever em nosso canal DA TV o canal da Diocese no YouTube É isso aí A Bíblia